E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Todos já conhecem o caso do participante Michael e Paula com suas declarações polêmicas aos participantes do BBB19. E ainda temos conhecimento que a repercussão desse caso chegou até nas autoridades. Quem não havia se pronunciado ainda foi a produção do Realty Global. Na noite desta quinta, poucos minutos antes da prova do líder, Thiago se dirigiu ao público para se manifestar sobre o caso de falas ofensivas comentadas dentro do BBB. O apresentador então disse Durante esse primeiro mês de confinamento, comentários feitos dentro da casa ofenderam algumas pessoas. Muitas vezes os próprios participantes discutiram e se corrigiram. Outras vezes o comentário passou batido lá dentro, mas aqui fora não. Os vídeos contendo as falas consideradas ofensivas foram enviadas às autoridades competentes e estão em avaliação. Dependendo do parecer dessas autoridades, o programa tomará providências, como sempre tomou. Como falamos na segunda, a Delegacia de Crimes Raciais e Delites de Intolerância no Rio de Janeiro informou que está apurando as declarações dos participantes. Finalizou o Thiago Leifer. O que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend